Olha, será que não está na hora de pensar duas vezes antes de escolher um partido político? Afinal, dessa escolha depende o destino de todos nós. É verdade. E se você concorda com isso, só há um caminho. Três letras. PRB. E um time unido na luta por um futuro melhor para todos os brasileiros. Pois é, gente. Esse é o partido que todos nós queremos. Vem você também para o PRB. Partido Republicano Brasileiro Próximo dia